Lá turma, tudo bem? Eu sou o Luba e sejam bem vindos de volta a Getting Over It, Getting Over It Eu estou ao vivo na Twitch nesse exato momento enquanto eu tô gravando esse vídeo E eu fiquei ao vivo toda a trajetória até chegar nessa bendita parte Porque o jogo, ele não salvou, ele não salvou Eu acho que o nosso truque da última vez, funcionou muito bem Aquele truque frenético, aqui eu tô com um pouco de medo aqui Vamo lá turma NÃO Eu acabei de chegar aqui em cima Me recuso Me recuso A cair, existem grandes chances Da gente não passar dessa parte agora E eu ficar aqui a noite inteira Ok? Consegui! Ele não tem atrito Não! 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 Quinto! Todo o meu corpo tá suando Não! Tá muito! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Eu não to nem forçando, eu to legitimamente irritado Nossa Luba, mas teve um cara que terminou esse jogo em 3 minutos POLCO DELE Eu vou matar esse remo Aposto que o cara aqui estaria falando Seria uma grande frustraçã Nossa, que frustração Você chegou lá em cima e caiu Uau Uau Pelo amor, pelo amor Meu mouse ficou louco Meu mouse ficou louco Ok, eu só queria grudar na lâmpada Tô preso Nããããão O que é que é a árvore? O que é aquela árvore? O que é aquela árvore? A árvore é uma mentira Não Tô gravando a 20 minutos Teve... 2% de progressão Literalmente 2% de progressão, tá muito errado isso, pelo amor de deus, devagar, devagar, ok eu não preciso me jogar, eu não preciso me jogar, eu posso ir devagar lembra desse lugar, Jorge? a gente passou esse mesmo, a gente passou da outra vez, Jorge e o que que a gente vai fazer dessa vez? a gente vai passar também, muito boooooom muito bom, senta nessa pedra, bem devagarinho, Jorge a gente vai subir esse negócio, nem que seja a última coisa que tu vai subir na tua vida inteira, ok? marreta esse marretão, marreta o marretão, não desse jeito, Jorge, devagar, 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 ok? Devagar, devagar Tu é uma vergonha pros teus pais, Jorge! Tu é uma vergonha! Tu é uma vergonha! Tu é uma vergonha, Jorge! Tu é uma vergonha! Se tu não consegue nem subir... Eu só quero que tu passe, Jorge! Eu acredito em ti, ok? Pronto, soltei, soltei, soltei! Eu só queria soltar um pouquinho! Só um pouquinho, só um pouquinho de rage aqui! Só um pouquinho eu queria soltar, só um pouquinho! Tava guardando, tava guardando! Tava guardando, tava guardando! Um milagre aconteceu! Atrito seja meu amigo! Eu não acredito! Cês tão sentindo isso, turma? É cheiro de progressão! Oh, oh, oh! Calma, só tô conhecendo o mapa! Qualquer coisa que tu faça, Jorge! Não se joga muito pra esse lado aí mesmo! Ok? Oh! Oh! Jorge, calma! Jorge, calma! Eu quero guardar naquele negocinho preto ali! Ali, turma! Ali, naquela... Espécime de cabide, que com certeza não é um cabide, mas me lembrou um cabide por algum motivo! Força! Não! Não é ali em cima! Não é ali em cima, Jorge! Quantas vezes eu vou ter que te falar, Jorge? Aqui! Isso, Jorge! Aqui mesmo! Aqui mesmo! No cabide! Não me diga! Não me diga! Oh! Oh! Ok! Ok! Eu tô conhecendo o mapa! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Não estou... Não estou nervoso! Ok? Eu preciso conhecer antes de escalar! Ok? Esse é o melhor conselho de vida que eu posso dar pra qualquer um que me perguntar! Globo, o que eu faço da minha vida? Conheça! Conheça e esca... Ok! Eu tô começando a ficar um pouquinho estressado! Porque eu não quero... Boa! 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 Fica! 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 Isso não é ficar! Jorge! Isso não é ficar! Jorge! Isso não é ficar! Jorge! Isso não é ficar! Turma! Eu acho que o Jorge gosta quando eu falo assim com ele! Então eu vou continuar... A falar com ele assim, tá bom? Bem calminho... Bem calminho... Bem deva... Bem devagarinho... Ok, WTF? WTF? Pra onde é que eu vou? Ok! Eu entendi! Mas eu não sei como fazer! Eu tô com medo! Eu não quero cair! Eu tô conseguindo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tinha que ir no final, mas eu não quero cair! Fica! Pelo amor de Deus! Ah! A летar esta... activist horas 35 OV-OP O chats O-обрigado! Obrigado! Obrigado... Obrigado a todos! Obrigado A minha família que acreditou em mim Meu Deus do céu Eu vou ter que ir pra lá Ou eu vou ter que subir Turma, eu vou pra direita Vocês me conhecem, eu quero dar um salto Eu não sei se eu consigo Uuuuh, vocês viram isso Uuuuh Uuuuh Ok, é pra esquerda Ok, ok, é pra esquerda Tá tudo bem, tá tudo bem Devagar, Jorge, que isso Pula Uuuuh Não NÃO! 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 Jesus amado eu tô... Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui! Eu tô desesperado! Eu tô desesperado! Eu tô desesperado! Saiu a meleca do meu nariz! Eu tô com muito calor! Eu preciso ligar o ar! Eu tô com calor mas meu pé tá com frio! Eu tô sem meia! Pera aí! Olha turma! É rosa! É rosa e azul! É pra me deixar... É pra me deixar quente e com sorte! Ok! Eu queria voltar aqui! Eu queria voltar aqui! Eu consegui! Ok! Agora a gente vai com calma! Ok! Aqui eu precisava dar um salto assim! Ok! É uma casinha de cachorro! Do Sam! Não! Não se empurra Jorge! Não se empurra! Como eu tu... Jorge eu sei que tu gosta quando eu falo assim contigo tá bom? Eu sei que tu gosta! Eu sei que tu faz as coisas bem direitinho! Bem direitinho! Quando eu falo assim contigo! Isso não é fazer as coisas direitinho! Vamos tentar de novo só mais uma vez tá bom? Só mais uma vez pra gente continuar nessa parte aqui! E finalmente... Progredir! Ok! Ó! É um bom começo Jorge! Força! Força! Opa! Meu coração parou! Meu coração parou! Real oficial! Meu coração parou! Por dois segundos! Eu passo bem! Fica em cima! Seu lixo! Seu lixo! Não! 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 Não pode ser real! Me diz turma! Me diz que não! Eu vou sair do jogo! Eu vou sair do jogo! Ele vai voltar! Ele vai voltar lá em cima! Me diz... Por favor! Por favor! Eu falei que ia passar desse jogo! Eu falei que ia passar desse jogo! Eu vou passar desse jogo! Ah mas agora eu vou! Mas agora eu vou! Ah mas a... Eu vou passar desse jogo! Eu vou passar! Eu vou passar! Por que? Porque eu comece... eu quero voltar agora eu quero voltar 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 até o começo da fase eu quero não dá né não dá né chega 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 eu tô me exaltando eu tô me exaltando ok estamos de volta aqui turma estamos de volta aqui e uma coisa que eu quero fazer que eu não tenho feito tá bom é ir com calma com calma paci paciência é uma virtude ok tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem a gente não vai cair eu tô de boa por hoje eu tô bem de boa por hoje eu tô bem de boa tá bom é um joinha ajuda bastante e se inscreve aqui no canal ok se você ainda não é inscrito porque tipo ajuda oho como sempre um beijo pra quem quiser o